Olá amigos, tudo bom com vocês? Dando sequência aos tipos de madeira, hoje nós vamos falar sobre o vinhático. O vinhático também recebe outros nomes Brasil afora, tais como acende candeia, amarelinho, amarelo, candeia, oiteiro, paricazinho, pau candeia, pau de candeia, vinhático do campo. É uma árvore que cresce nos estados do Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. Tem como características gerais o cerne e o alburnos distintos pela cor, sendo que o cerne é amarelado ou castanho amarelado com alguns reflexos dourados. Tem alguns veios muito bonitos, realmente que chegam a ser bem dourados quando colocados ali contra a luz do sol. E o alburno é quase branco, cheiro imperceptível e tem densidade baixa. É uma madeira leve, pesando cerca de 500 quilos o metro cúbico, isso com mais ou menos 15% de umidade. Como referência seria mais ou menos o peso do pinus. Falando do processamento, é uma madeira que apresenta torneamento fácil e excelente acabamento tanto em plana como em lixa. Em alguns casos pode apresentar um sentido de trabalho melhor do que outro, até mesmo no lixamento. No lixamento com grãos baixos, como 80, 60, pode apresentar uma espécie de pelagem. Ou seja, não adianta insistir, passe para um grão mais fino e siga em frente. Que tipo de trabalho usar o vinhático? Bom, você pode usar para persianas, venezianas, para lambris, forros, molduras, por ser uma madeira leve e fácil de trabalhar. No mobiliário também ele é muito bom para se trabalhar, dá um acabamento muito bonito. Pode ser usado também para fazer laminados, lâminas decorativas, embarcações, que é uma das principais utilidades dela, principalmente no interior do Espírito Santo. Muito usado para barco, justamente por ser uma madeira leve e de muito boa resistência à umidade. Ela resiste muito bem, não apodrece tão fácil. Boa para curvar também, a madeira para quem quer fazer peças curvadas, é uma excelente madeira. Fabricação de tonéis, a tanoaria, principalmente para cachaça, enfim. Gosta muito de usar o vinhático para isso, justamente porque é uma madeira que não apodrece, não apresenta tanto sabor, brinquedos, artigos de esporte, instrumentos musicais, enfim. É uma madeira muito versátil, acho que vale a pena quem puder trabalhar com essa madeira. Bom pessoal, infelizmente eu estou sem referência de preço, porque faz muito tempo que eu não compro o vinhático para trabalhar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado a conhecer mais uma das nossas madeiras. Um abraço a todos e até a próxima.